E o deputado federal Evair de Mello tem buscado recursos e assistência para as cidades do Espírito Santo que sofreram com fortes chuvas. A nossa equipe conversou com o parlamentar capixaba para saber sobre essas e outras ações. Todas essas cestas básicas têm destinos certos. Elas foram e ainda serão distribuídas até o fim desta semana para famílias capixabas que sofreram grandes perdas após as chuvas intensas de verão. Nós estamos hoje na cidade de Conha oficializando a entrega de 20 mil cestas básicas para 10 municípios do Espírito Santo para as famílias que foram fortemente atingidas pelas últimas chuvas. E quem garante este benefício é o deputado federal Evair de Mello através de diálogos com o governo federal. É a nossa obrigação como parlamentar, como vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados poder dar uma resposta imediata à nossa população. A pandemia trouxe problemas sociais e econômicos, as chuvas, as fortes chuvas agravaram a crise desses municípios e como parlamentar nós temos a obrigação de ser atuante, de estar presente. O primeiro momento é de solidariedade, de socorro emergencial e depois retornar para Brasília e poder trabalhar para que o benefício possa chegar para a família dos capixabas. Além das cestas básicas, um repasse de quase 500 mil reais foi destinado a 10 municípios capixabas. Este valor tem o objetivo de suprir necessidades daquelas famílias que tiveram a situação emergencial reconhecida pelo governo federal. É para que possa pagar, por exemplo, um aluguel social, às vezes um medicamento, às vezes um exame, às vezes um procedimento. Com o lema, ninguém fica para trás, Evai ressalta que além dos auxílios emergenciais buscados para essas famílias, ele também se reuniu com o ministro da Infraestrutura para tratar sobre obras que influenciam na mobilidade e logística dos capixabas. As prefeituras estão enviando os projetos de recuperação de estradas, de pontes, de infraestrutura que foram danificada para que posterior a isso a gente possa também enviar recursos via o Ministério do Desenvolvimento Regional para que as prefeituras também possam recuperar a infraestrutura que foi danificada. E para o próximo mês, o deputado deixou um convite para que o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e o presidente, Jair Bolsonaro, venham ao Espírito Santo para a assinatura de uma ordem de serviço. Talvez ainda no mês de abril, para que possamos dar ordem de serviço da ferrovia a ser construído entre Santa Leopoldina e o município de Anchieta, e nesse mesmo projeto a Vale já vai entregar o projeto entre o município de Anchieta e o município de Presidente Kendi. Isso vai permitir, inclusive, um avanço na construção e na consolidação do Porto Central a ser construído no município de Presidente Kendi, que vai ter um impacto muito positivo para todo o Espírito Santo, principalmente para a região sul.